Alguém pra... Tirar meu cangó Já entrou, amigo Cê é louco, pai O cara entra rapidão A gente vai jogar FNAF 3 sem ao menos saber Como é que joga essa merda Jogo aí, fodido Oi, pipoca Oi, pipoca Cala a boca Tá me ouvindo? Cala a boca Tá me ouvindo? Nossa Tá me ouvindo, pipoca? Como que desliguei esse som? Aqui Como desliga? Quê? Como desliga? Eu não sei, eu tô tentando Oh, cara Cala a boca aí, meu irmão Jato pra caralho Oxi, cadê o negócio? Que isso? Que isso? Aí, calou a boca Não calou, não Mano, aonde que... Ai, meu ouvido, pô Realmente, funcionou Graças a Deus Então, deixa eu te explicar o jogo aqui O jogo, ele é Minecraft, tá ligado? Tipo assim, tem que pegar madeira Madeira Aham Oxi Tu não sabia não? O FNAF 2 é assim Tá mentindo, vai pra porra Vai tomar no... Foi tu que gritou? Oi 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 Para de gritar aí, mano Pô, ficar gritando assim do nosso lado Tá ficando maluco ou assim? Isso do caralho Olha, eu vou embora Seu fã Eu vou alto Viu seu careca Cabecinho do caralho Como que agacha? Como que agacha? Com as pernas Calma, relaxa Não, sai da... Corre, corre, corre Sai da... Vai, pode ir Vai, perninha de urubu Pois, por que que tu tá andando... Tem que arrumar o sistema de ventilação Por que que tu tá andando pulando O sistema de ventilação? É onde... Aqui, ó Ah, eu tô ligado, pô Eu tinha jogado uma vez nessa porra Vai, arruma aí enquanto eu vou Oi Que? Tinha que colocar o meu saldo no meu peito Porque tava sendo perturbado Ju Porque eu falei que Aí depois eu falei Ju Você tem deficiência, com a doença mental Alguma coisa assim Porque não dá pra entender Quando joga com você Sempre essa palhaçada Sempre essa palhaçada Sempre essa palhaçada da vida Nossa, que... Hoje... Vamos arrumar o sistema de áudio Vamos arrumar o sistema de áudio Bora, porra Você faz tudo e eu não faço nada, já é? Já percebi, já Você é muito, é... Procrastinador So beautiful girl Ah, então... Deixa eu ver se eu entendi Caiu, caiu, pode ficar Caiu, caiu Que isso? Tá vivo, tá vivo Calma, calma Calma O que foi isso, pipoca? Bora consertar a ventilação Não, calma A ventilação tá quebrada? Não sei Eu sou burro no FriV9 Também, né? Vai, arruma Sai daí, sai daí Ai não Sai, sai Five Nights at Freddy's Sai, chuca Caralho Vai, vai, vai Conserta isso logo, pelo amor de Deus Tá de marola no bagulho do Brigo J Meu Deus do céu, cara Não olha pra trás Não olhe pra trás Vejo que você não veja Não olhe pra trás Vejo que você não veja Ai, pipoca Ai, pipoca Eu gosto Ó, a gente já vai passar uma noite Já, tá vendo como a gente é foda? Eu gosto Tu gosta de quê? Pipoca Vai, tomar no c... Aê Isso vai da porra, jogo lixo Ai, credo Jogo vem de cara Tô sem rosto Eu tô sem rosto Ai Olha que é tirado Olha que é tirado Perdoa a lanterna, otário Eu peguei... Tô te matendo O que é isso? Ih, eu acho que é o Transforms É o Transforms Ai, meu Deus O Transforms Não dá pra consertar isso Mano, não era pra tu... Não era pra tu ficar aí, véi Tu vai morrer Também com esse cuzão aí, né? Nossa Fiquei triste agora Ai, caralho, vai Não, não Da próxima Deixa que eu arrumo Que eu sou o homem da casa Já é Eu bato na minha vó Para de passar a mão no meu c... Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Será que eu tô em Alagoinha? Onde é que eu tô? Ah Ela falou raio pra mim Eu acho que ela quer me dar Ai Eu vou ter que ficar expectando ele agora Ele meteu uma porrada no bicho Fé, vi Ai, meu ouvido Meu Deus Eu vou Vai, Riggi Ih, fudeu 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 Ai Será que ele sabe Que eu tô morto? Eu acho que ele Acho que ele tá me procurando Nossa Nossa Filha da... Ai Calma, Simpson Você vai conseguir Só no seu sonho mesmo Seu otário Vai, menino Você consegue, menino Você é o homem mais meninado do mundo Só minha cabecinha Sai daí, menino O jogo vai acabar Vai acabar o cu A gente Olha Tá me escutando Tá me escutando A gente tem que chegar Pelo menos na noite Quatro Nossa Tá vendo como eu sou tratado Bora ficar por aqui Ô, tu é o próprio FNAF Tipo, se tu ficar do lado dele Não dá pra adivinhar Quem é quem Tu já ouviu falar No Freire Diamante? No Freire Ouro também No Freire Prata No Freire Rubi Cê é louco Para de rir aí Teu personagem é muito feio Para de passar a mão aí Por favor Eu acho que você é o bicho Na real Corre, bora, corre 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 Bora Conserta, conserta Conserta Vai, vai, vai Aí Não faz mais isso não, mano Pelo amor de Deus Ficar dando susto No jogo de piscar Com esse boneco Feio, horroroso aí Ó, vai Vai, vai dali da porta Vai dali da porta E vem desfilando Vai Igual a O modelo Vai Cara, foi mal Velho O cara Você é incrível De novo A sua cabeça Você está na sua cabeça Você está na sua Cheira Minha bunda Alô Oxi Oxi Por que ele travou O horário Foi eu que travei, mano Oxi Tá me ouvindo Gui Mano, meu Deus do céu Mano, meu Deus do céu Oxi, como é que eu morri? Como que eu morri É um jogo desgraçado Mano, pelo amor de Deus Né, velho Como que tu morri, velho Meu Deus do céu Sai daí Sai daí Sai daí Sai Que porra O jogo nem começou Desse caralho Calma, pipoca Calma o caralho Também Vai se fuder Seu careca Que ela sabe Testa reluzente Nossa, pipoca Eu te amo Pior que tu parece uma pipoca Quando está no fogo Aí ela explode É uma pipoca bombada Tá ligado Aí, ó Tá vendo? Aí, ó Não Ai, cocô Ai, cocô Ai, cocô Ai, cocô Ai, porque tu não me avisou Desce, vai 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 Tô vivo, rapaziada Tô vivo pra contar história Tô vivo Eu conto história, porra Eu não faço história Eu conto história, tá ligado? Não, calma Eu faço Não, é Vou pegar isso aqui Quero ver Ai Quero ver ele vir agora Vem Sai, bicho chato do caralho Sai 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 de você Ele não passou uma noite Eu sei que tu tá me ouvindo Eu sei que tu tá me ouvindo Seu merda Seu merda Você morreu na primeira Deu nem uma hora da manhã ainda Você já morreu, tá ligado? Você não tem vergonha na cara, não? Você não tem vergonha na cara, não, hein? Você não tem vergonha na cara Eu tô meia hora Eu tenho que procurar essa hora de celular Isso aqui eu tô achando Olha ele correndo, véi Olha ele correndo, véi Mano, que porra Rapaziada, tá suave Tá suave, fi Não vai passar a noite Não vai passar Não vai passar da 1, da 2, da 3 Não vai passar da 4 É... Porque se for, irmão Eu tô saudade Vai deixar O que eu passei a noite sozinho Você não consegue fazer nada Porque você é careca, feio, ridículo Que dá o cu na esquina Toda hora Fumador de maconha Sua mãe é da galera Você tá entendendo Porque você é o ridículo Nojento, vagabundo Porque você é o ridículo